Agora o canal Hummm vai te mostrar como fazer um arroz carreteiro em apenas 5 minutos! Essa é a sua primeira vez aqui? Então eu te convido a se inscrever e assim você fica sabendo dos nossos novos vídeos! Você vai precisar desses ingredientes! Vamos cortar o bacon em pedaços pequenos de aproximadamente 1 centímetro. Procure deixar assim, uma parte com gordura e outra com carne. Fica bem mais fácil descascar a cebola se você cortá-la em dois. E para picar é só seguir os veios da cebola nesse corte longitudinal. Eu garanto que vai ficar bem fino! O tomate não pode estar muito mole, senão vai ficar difícil de picar e também vai desmanchar na fervura. Música 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 Adicione um maço de salsinha. Música E também um maço de cebolinha. Música Vamos aquecer uma pequena quantidade de azeite. Música E colocamos o bacon para fritar. Lembre-se, o bacon não é torresmo, então não precisa fritar muito, pois já é defumado. Junte a cebola e refogue até ela começar a mudar de cor. Chegou a hora de adicionar a carne seca. E se você não sabe como preparar a carne seca desfiada, dá uma olhada no link que eu deixei para você aqui na parte de cima da tela. Música Música E agora adicione o arroz que deve estar bem seco. E já já eu explico porque. Música Vamos misturar bem. E isso tem até um nome. Chama-se gelatinar os grãos. Que é simplesmente criar uma camada de gordura entre os grãos para que eles não grudem. E é por isso que o arroz deve estar bem seco. E então adicionamos o dobro do volume de água. Para uma xícara de arroz, você usa duas de água. Um galho de louro vai garantir aquele sabor todo especial de ervas. Adicione o sal. Música E então prove. Música Não fique mexendo o arroz. Espere até a água atingir o nível dos grãos. Música E vamos adicionar o tomate. Misture e espere voltar a ferver. Música Apague o fogo e tampe por mais 30 minutos para terminar o cozimento. Música Agora já está quase pronto. Vamos acrescentar a salsinha. Música E a cebolinha. E agora deixe por 10 minutos para evaporar o excesso de água. Use um garfo para desprender os grãos e já está pronto para servir. Música E em apenas 5 minutos você fez o acompanhamento ideal para o seu churrasco. Que na realidade já é uma refeição completa. Música 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 Música